Sexta-feira chegou e com ela mais um CinePapo, hoje eu trago várias novidades, essa semana foi uma semana muito triste, nós perdemos um dos nossos friends, o Matthew Perry nos deixou em uma morte que por enquanto está sendo investigado, hoje vamos falar que a polícia está investigando de homicídios, então pode ser que tenha muito mais sobre a morte do que a gente está sabendo, vou falar também sobre a Marvel, estaria a Marvel em apuros? A revista Variety fez uma matéria falando tudo o que está acontecendo lá na Marvel e eu vou contar tudo para você hoje, porque o estúdio está passando um perrengue, depois de Ultimato nenhum filme foi um grande sucesso e eles revelaram várias novidades aí sobre a Marvel e o que a Marvel está passando, inclusive com as Marvels, que parece que vai ser o primeiro grande fiasco de bilheteria do estúdio, vou falar também sobre dois, dois filmes de possessão demoníaca que eu pude assistir e cara, quem é o exorcista, o devoto na fila do pão, porque são dois filmes de possessão demoníaca muito bons, muito bons, muito bons que estão dando o que falar na internet e eu vou falar eles para você, então fica ligado até o final. Vamos começar falando sobre essa matéria da Variety, eu vou colocar a capa aí para vocês, dá uma olhada. Será que a Marvel está em apuros? Pergunta a capa e nós temos os super-heróis da Marvel pedindo aí o carinho do público e o público se afastando. É o que está acontecendo com a Marvel desde Vingadores Ultimato, eu acho que finalmente os filmes de super-heróis causaram uma estafa no público, as pessoas já estão de implicância, eu vejo muito isso. Quando eu posto alguma coisa de super-herói, as pessoas já querem odiar o filme ou a série antes mesmo de estrear. E agora já temos esse marketing negativo do público para as Marvels. Está certo que o material é promocional, deixou um pouco a desejar, mas tem algumas novidades sobre o filme trazer pela primeira vez os X-Men, que me deixou bastante empolgado e a Marvel já fez questão de divulgar agora, porque parece que o filme não vai ter uma boa abertura nos Estados Unidos. A maior expectativa é que vai abrir aí com 70 milhões no primeiro fim de semana nos Estados Unidos, sendo que o primeiro filme, Capitã Marvel, abriu com o dobro em 2019. Mas as pessoas realmente estão cansadas de filmes de super-heróis. Vê aí, The Flash foi um fiasco, nós tivemos o Chazda 2, que foi muito ruim nas bilheterias, até Besouro Azul, que eu gostei bastante, não foi tão bem. Os filmes de super-heróis estão passando mais 200 milhões mundialmente, e antes eles arrecadavam 2 bilhões nas bilheterias. Bom, essa matéria da Variety contou muita coisa, começando pelo fato de que a Marvel discutiu internamente, os executivos do estúdio estavam discutindo, sobre trazer os Vingadores originais de volta, do primeiro filme Os Vingadores. Então eles estavam tentando ver se valia a pena trazer Robert Downey Jr. de volta como Homem de Ferro, e a Scarlett Johansson como a Viúva Negra. Eles vão ter que ressuscitar os dois, ou trazer os personagens de outro universo. Agora com a saga do multiverso isso é possível, porque eles criam mais um filme com o Chris Evans, com o Chris Hemsworth e com o Mark Ruffalo. Então eles querem juntar aquele time original dos Vingadores para tentar salvar a Marvel, porque até então era o que fazia muito sucesso, né? Até Vingadores Ultimato, todos os filmes da Marvel eram um fenômeno de bilheteria, e foi depois que começou a decair, chegando ali no Homem-Formiga e a Vespa quanto o Mania, que foi um fiasco. E por falar em Homem-Formiga quanto o Mania, a Marvel também está estudando substituir o Kang, o vilão vivido pelo Jonathan Majors, que está no meio de uma polêmica aí, ele foi acusado de violência doméstica, ele foi, está sendo acusado pela equipe de maltratar a equipe dele, eu entrevistei ele durante o CCXP e eu, cara, ele é meio estranho assim, não vou julgar, né? Vou me deixar à justiça julgar, mas a Marvel está querendo se afastar dele. Como? Se o Kang vai ser o grande vilão do multiverso que eles estão criando. Então eles estão com algumas alternativas. Ou, substituir o ator, contratar o ator, para entrar no lugar de Jonathan Majors, que nem eles já tinham feito com o Terence Howard, que estrelou primeiro o Homem de Ferro, mas foi substituído em Homem de Ferro 2 pelo Don Shiro, porque ele deu problema nos bastidores, estava cobrando muito caro da Marvel, e eles decidiram trocar o ator, o que nunca é legal, mas é uma saída. Ou eles estão pensando em abandonar a ideia do Kang ser o novo vilão do multiverso e substituir ele pelo Doutor Destino. A Marvel acredita que o pote de ouro deles agora é usar os filmes da propriedade que eles compraram quando eles compraram a Fox, que é Quarteto Fantástico e X-Men. Então eles estão pensando em começar a priorizar esses dois projetos para conseguir fazer sucesso de novo. E outro projeto que passou por apuros foi Blade, que ela está passando por apuros faz tempo. Eles já contrataram um novo diretor, um novo roteirista, um novo diretor. Eles não estão conseguindo encontrar o tom do projeto. E parece que o ator Mahajala Ali, que vai estrelar a produção, estava quase abandonando a produção, porque eles tinham feito quatro roteiros, nenhum agradou. Um dos roteiros não trazia nem o Blade como protagonista. Ele trazia um grupo de mulheres passando lições de vida, e o Blade seria um personagem secundário. E agora eles contrataram o Michael Green, que fez Logan maravilhoso para reescrever Blade mais uma vez, para o Mahajala Ali continuar no projeto e eles finalmente encontrarem o rumo ali. Mas por enquanto o projeto ainda está passando por problemas. Eu amo a Marvel de paixão. Eu acho que o problema é realmente que nós estamos com uma estafa de filmes e séries super-heróis. Grande culpada é a Marvel. A gente tinha dois, três filmes por ano, eles aumentaram para cinco filmes por ano. Aí eles colocaram o Disney Plus com quatro séries por ano. E para você conseguir acompanhar, você tinha que assistir os filmes, as séries, ler as HQs, ler os livros de memória, acompanhar o ator. E foi virando uma coisa muito grande. As pessoas trabalham. Elas precisam trabalhar também. Não dá para você ficar assistindo filme, série, filme, série, filme, série. Eu me perdi ali no meio do caminho. Não consegui assistir as últimas séries da Marvel. Não vi a segunda temporada de Loki. Estão falando que é maravilhosa. Não vi Miss Marvel. Não vi o Cavaleiro da Lua. Porque é muita coisa. Não dá tempo. E aumentou, expandiu para todos os lados, né? Nós temos o Multiverso. Nós temos o Reino Quântico. Nós temos o Mundo Espiritual. Eles abrangiram para várias ramificações ali. Que eu acho que é muita coisa. Devemos focar numa coisa só. E tem muita coisa acontecendo no universo da Marvel. Tem a TVA. Tem o Multiverso. Tem não sei o quê. Então a gente se perde. Tem Eternos. Que abrangiu ali para um outro lado dos deuses antigos. É muita ramificação. Muita história paralela. Que eu acho que... Bum! Implodiu. E o povo não está conseguindo acompanhar. Mas eu acho que eles vão voltar no caminho certo. Estamos falando do Kevin Feige da Marvel. A gente vai ter em breve o Deadpool 3. Que vai trazer o Hugh Jackman como Wolverine. Eu aposto que vai trazer outros X-Men também. Então é só o momento ruim da Marvel. E logo a Marvel vai voltar com tudo. Agora vamos falar das três das semanas. De que filme estou falando? Ele mesmo. Mussum. O filme para mim é a maior estreia desse fim de semana. Eu assisti o filme durante o Festival do Rio. E cara, que filme maravilhoso. Eu conheci o Mussum dos Trapalhões, né? Eu peguei finalzinho ali. Porque eu sou muito jovem. Tenho vinte e poucos anos. Não acompanhei a carreira dele inteira. Mas eu descobri muita coisa sobre o Mussum nesse filme que eu não sabia. Ele que inventou o Reco Reco. Ele era do exército. A gente vai conhecer ele. Ele amava samba. Ele começou ali num grupo de samba. Então você descobre muito sobre o Mussum. E nós temos atuações primorosas. O Ailton Graça, ele nasceu para interpretar o Mussum. Cara, ele é o Mussum. Ele se apaga ali e ele vira o Mussum. É um filme divertido, alto astral. Temos os Trapalhões. E temos também a Cacau Protássio, que vive a mãe do Mussum. E é uma história muito linda. A gente acompanha esse amor entre mãe e filho, que era muito forte. E a Cacau Protássio dá um show de atuação. Eu amei demais o Mussum. Eu acho que é uma cinebiografia muito bem feita. Para conhecer um pouco da história do Antônio Carlos Bernardes Gomes. Antes de ele ser o Mussum. Como ele vira o Mussum. É muito engraçado a maneira como ele vira o Mussum. Porque ele odeia o nome Mussum no começo. Ele pega o ranço do nome Mussum. Mas aí ele vê que Mussum está fazendo sucesso. Ele acaba abraçando ali Mussum. E se transforma no Mussum. Mas a gente vai ver toda a história com muito drama. Muito humor e muita maestria. É um filme muito bem dirigido. O Silvio Guidani, ele, cara, ele consegue criar uma fotografia maravilhosa. Auxiliada por atuações grandiosas. Dá uma olhadinha no pedaço do trailer. Assim começou a tragéia no fundo do mar. Eu quero refazer a escolinha do professor Raimundo. Agora que a gente começou a ser respeitado. Sem volta com essa história de virar palhaço. Qual é o nome do programa? Os Trapalhões, cara. E temos mais duas estreias desse fim de semana. Que são dois filmes de terror maravilhosos. É um bom fim de semana para os cinemas. O primeiro deles é Não Abra. Filme produzido pelos mesmos caras que fizeram corra. Então você imagina que é coisa muito boa. E o filme é extremamente assustador. Entrou para a minha lista de melhores filmes de terror desse ano. A gente acompanha a Megan Suri. Que fez Eu Nunca. Uma ótima atriz. Ela interpreta a Sun. Ela é uma garota indiana que está tentando se encaixar na escola. Porque ela tem trejeitos indianos. E as pessoas fazem bullying. Enquanto ela está tentando ser popular na escola dela. Ela acaba liberando sem querer uma entidade demoníaca milenar. Que começa a tocar o terror na vida dessa garota. Meu, muito bom susto. Se você gosta de terror. Esse filme vai te agradar demais. Outro filme de terror. Que na verdade é um suspense psicológico. Com um toque de terror. Que me deixou aterrorizado. Cara, lembra que eu falei que eu ia falar de dois filmes de possessão demoníaca? O primeiro deles é esse. Chama Nefários. Meu, me lembrou muito Possuídos com Denzel Washington. É uma história que você vê que eles fizeram o filme com o orçamento de uma coxinha em Guaraná Antártica. São só dois atores conversando na prisão, numa mesa assim. E eles conseguem diálogos tão afiados, inteligentes e surpreendentes. Que eles te levam por uma jornada pelo inferno. Só com as falas. E cara, eu duvidei da minha sanidade. Eu viajei com o filme porque ele é muito bem feito. É muito bem escrito. Nós acompanhamos um presidiário. Ele está no último dia dele. Ele vai ser executado. E o psiquiatra dele se mata. Porque o psiquiatra tem o poder ali de falar se a pessoa vai mesmo morrer. Na câmera elétrica ali. Ou se a pessoa vai ser atestada como insana. E vai para uma clínica. Fica lá. E acabam chamando o outro psiquiatra para ir conversar com ele. E ele já chega para o psiquiatra e fala. Hoje você vai sair daqui depois de ter cometido três homicídios. E ele começa a perturbar a mente desse psiquiatra. Porque ele fala que na verdade quem está ali é o demônio. E a gente não sabe se é mesmo um caso de possessão demoníaca. Ou se é de múltiplas personalidades. Mas a gente vai descobrir isso de uma maneira muito aterrorizante. Porque esse filme, para mim, cara, é muito forte. Eles conseguiram fazer um filme muito mais assustador que O Exorcista Devoto. E eles não usaram muito para isso. Só um roteiro muito bom. O ator Sean Patrick Flanagan, ele está demais como cara. Ele fica com os trejeitos assim. Parece que o demônio está saindo dele. Muita gente não gostou. Achou muito caricato. Eu adorei a atuação dele. Eu achei que ele mandou muito bem. E é dos mesmos criadores de Deus Não Está Morto. E Eu Não Acredito. Então, é um filme que ele consegue trabalhar muito bem. Esse lado de demônio, da igreja e tudo mais. Inclusive, na sessão que eu assisti, eu assisti o filme com várias freiras. E foi uma experiência maravilhosa. Eu saí de lá abençoado. Olha o trailer. Alô? Você devia ter aceitado minha oferta, James. A execução está agendada para as 23 horas. Ele está tentando nos convencer de que ele é louco. Para que assim ele possa escapar de ser executado. Eu preciso que prove que ele está fingindo. Edward. Eu vou te fazer umas perguntas. Eu não sou o Edward. Eu sou um demônio. Demônios não existem. Muito legal, né? E para você ter uma ideia. O filme foi eleito pela igreja católica como o mais fiel. Quando se trata sobre possessão demoníaca. Porque não tem no filme menino ajudando a cabeça. Vômito verde. Aquele olho pulando. É um filme que mostra como o demônio, na verdade. Ele usa o intelecto para te desestabilizar. Entrar na sua mente. E conseguir destruir você. E fazer você fazer coisas que você não quer. E é muito legal porque eles conseguem passar isso de uma maneira assustadora. Agora vamos para o outro filme de possessão demoníaca. Que infelizmente não tem data de estreia aqui no Brasil ainda. Mas está dando o que falar na internet. Essa semana foi só ele. Cara, todo mundo está falando desse filme porque é muito assustador. Eu pude assistir ele no Fantastic Fest. Um festival de filmes de terror. Lá em Austin, no Texas. E ele chama When Evil Lurks. Olha lá. Olha o demoninho saindo. Ou Quando Mal Espreita. E é uma história extremamente aterrorizante. É um filme argentino. Do mesmo criador Terrified. E ele é uma mistura de extermínio. Extermínio. Você pega Extermínio. Sabe aquele filme de zumbi? Com exorcista. Põe num liquidificador. Coloca muito sangue. Muita cena impactante. Bate. E você vai ter When Evil Lurks. É um filme que realmente me deixou enojado. Impactado. Ele tem algumas cenas de violência gráfica. Cara. Que me enojaram. A da menininha com o cachorro. Quando assistir você vai entender. É muito forte. É um filme que também mexe com os seus sentimentos. E é legal porque a trama acompanha dois irmãos. Eles são fazendeiros. Eles descobrem que tem uma infecção demoníaca acontecendo na fazenda perto deles. E eles vão ter que tirar todo mundo da terra. Porque aquilo começa a se espalhar. Então as pessoas todas começam a ficar possuídas. E é que nem uma infestação zumbi. Então ele consegue misturar as coisas de possessão da boneca com coisa de zumbi. De uma maneira primorosa. E eu gostei demais desse filme. Tanto que ele está sendo falado aí na internet. Eu coloquei ele como número um na minha lista de melhores filmes de terror de 2023. Inclusive depois se quiser está lá no Cinepop. Entra no cinepop.com.br. Eu coloquei os 14 melhores filmes de terror de 2023 até o momento. E esse ficou com o primeiro lugar. O diretor argentino Damien Rugna consegue nos chocar ao trazer uma fotografia sombria. E momentos de sofrimento que vão te afetar. Não é um filme para qualquer um. É uma produção forte e realmente horripilante. Mas que traz um sopro de frescor e originalidade. Quem gosta de filmes de terror assustador vai se deliciar. Então assim que eu tiver notícia de quando sair When Evil Lurks. Eu vou te avisar. Essa semana nós tivemos a despedida do Matthew Perry. O Chandler Bing em Friends. Ele era um dos meus personagens preferidos de Friends. Eu sou apaixonado pelo ator. Ele fez várias comédias que para mim são... Marcaram a minha infância. Ele fez um filme com a Nive Campbell. Que se você não assistiu, assista. Chama um caso a três. Que ele interpreta um homem que está fechando um negócio. E o patrão dele acha que ele é gay. E coloca ele para vigiar a namorada. Mas ele acaba se apaixonando pelo namorado. E agora ele vai ter que contar para todo mundo que ele é heterossexual. E o filme é muito gostosinho. Ele é Nive Campbell. Tem ali uma química maravilhosa. Ele também... Cara, em Friends, para mim ele era o Friends mais humano. O Friends mais engraçado. Mais divertido. Ele e a Mônica. Melhor casal. Gosto muito mais que a Rose e Rachel. E ele infelizmente nos deixou. Foi uma morte muito estranha, né? Ele tinha ido jogar uma partida de picobol. Que é tipo um tênis. E aí, quando ele voltou, ele pediu para o ajudante dele. Para o colaborador dele fazer umas tarefas. E quando o cara voltou, ele estava afogado na jacuzzi. Que ele tinha postado foto, inclusive. A última foto que ele postou cinco dias antes foi nessa jacuzzi. Com uma frase estranha. Mas parece que descartaram o suicídio. Não tinha drogas na casa. Só remédios controlados. Mas remédios controlados todo mundo tem, né? Só que agora, a morte dele está sendo investigada pela divisão de roubos e homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles. Como a autópsia deu inconclusiva, eles estão tentando ver se realmente não entrou alguém lá. Agrediu o ator. Afogou o ator. Então, é legal porque lá nos Estados Unidos eles conseguem fazer toda essa investigação, né? Eles falaram que provavelmente foi mesmo um acidente. O ator se afogou. Teve uma parada cardíaca. Mas que eles estão fazendo isso para garantir que não haja nada nefasto envolvendo a morte do ator. O ator já teve problema com drogas. Ele quase morreu em 2013. Por causa de opioides. Ele sofreu um acidente. Quando ele começou a gravar Friends, ele acabou viciando em opioides, que são remédios para dor. E ele tinha só 2% de chance de sobrevida. E ele conseguiu sobreviver. E a morte dele vem com muito pesar. Porque eu amo Friends e é como perder um amigo próximo. Então, meus sentimentos ficam com os fãs, com a família e com os amigos do Matthew Perry. A morte dele vem com os fãs. A morte dele vem com os fãs. A morte dele vem com os fãs. Nós tivemos o maior tempo de você entretenir. E obrigado por assistir. Bom, gente. Show tristeza agora. Por mais que eu fiquei bem comovido com a notícia anterior. Eu vou falar sobre uma notícia para animar a gente. Meninas Malvadas. Além de ganhar um filme musical que vai estrear nos cinemas em janeiro. Que vai recontar a história através de números musicais. É uma adaptação da peça da Broadway. Nós também tivemos o retorno das nossas Mean Girls. Em um comercial do Walmart. A Lindsay Lohan. A Amanda Seyfried. E a Lacey Shebert. Se reuniram para um comercial. E cara, que nostalgia. Que barro. Que barro. Ficou muito legal. A gente vê elas já crescidas. Uma virou mãe. A outra virou conselheira do colégio. E é muito legal. É a pena que a Rachel McAdams não voltou como Regina George. Mas Regina George deve ter virado uma cantora de banda conhecida. Uma rockstar. Ou uma supermodel. Mas foi muito legal ver as três se reunindo. E eu vou deixar o comercial com você. At North Shore, some things never change. On Wednesdays, we still wear pink. Get in, sweetie. We're going deal shopping. But now, we shop Walmart Black Friday deals. Buckle up. Karen Smith here with the weather. There's a 30% chance it's already Wednesday. E vamos falar de mais um filme de terror que eu tô muito ansioso pra ver. Hoje eu venho falar pra você de feriado sangrento. Thanksgiving, do Eli Root. Eli Root, que foi o cara que perturbou a gente com o albergue. Ele agora quis fazer um filme na pegada de Halloween Pânico. Então ele vai entregar pra gente um slasher movie. E eu pude assistir algumas cenas e são extremamente sangrentas. Nós vamos ter um homem mascarado atormentando os adolescentes de uma cidade. Por vingança. E a gente vai ter que descobrir o porquê que ele tá fazendo isso. O filme conta com Patrick Dempsey, de Pânico 3, e de Grey's Anatomy, a youtuber Edson Ray. E eu tô muito empolgado porque as cenas realmente são bem fortes. E o filme recebeu classificação indicativa para maiores de 17 anos por violência extrema, sangrenta e gore, linguagem e conteúdo sexual. Vou deixar você com o trailer. O filme chega no cinema dia 16 de novembro. Eu amo essa cidade. Eu amo essa cidade. Até o que aconteceu naquela noite. Ajuda ele! Eu cansei de fingir que tá tudo normal quando não tá. Baby, can't you see I'm calling A girl like you She wear a warning It's dangerous I'm falling Galera, A Mulher e Minha, o livro da Britney Spears Se transformou em um fenômeno É o livro de autobiografia de memórias Mais vendido da história Todo mundo que eu conheço tá lendo Porque ela expôs Justin Timberlake Ela contou várias coisas da tutela Do pai escroto dela, da irmã escrota dela Da mãe escrota dela E expôs todo mundo e jogou merda no... Ah não, era merda que eu não podia falar No ventilador eu podia No ventilador E o negócio foi feio Ela parou Hollywood, parou Brasil Tá todo mundo lendo The Woman in Me E agora, o Deadline revelou que já existem compradores pra transformar o livro de memória Delas em uma série ou um filme E é claro que eu vou assistir Além disso, Britney Noca Já avisou que o livro vai ter parte 2 E ela vai expor muito mais gente Espero que ela não conte aquela noite no Brasil Que a gente ficou muito bêbado Ah, mas tô muito ansioso E agora pra encerrar o nosso cinepapo Não, não Você gostou? Curte aí, comenta qual foi a notícia que mais te impactou Eu vou deixar você com um vídeo do Halloween Horror Nights Eu viajei até o Universal Estúdio de Los Angeles E eu pude conhecer a casa do Chuck O brinquedo assassino Do Exorcista E de A Morte do Demônio Eu vou mostrar um trechinho pra você Você é fã de filmes de terror assim como eu Gosto de levar bons sustos Então hoje eu vou te levar por um passeio infernalmente delicioso A Universal Estúdio me convidou pra passar uma noite Muito aterrorizante no Halloween Horror Nights E eu vou te levar comigo Porque eu não vou levar sustos sozinho Eu achei muito legal de fazerem 10 casas do terror esse ano Incluindo aí duas do meu amigão Jason Blunt Ele trouxe Ai caramba Ai caramba Ai ele tá me seguindo Mas a mais legal na minha opinião foi A Morte do Demônio Ascensão Eu amei o filme É um dos melhores Ai de novo Eu vou mostrar as casas pra você A mamãe está com os verdes agora Das 10 casas A casa de A Morte do Demônio Ascensão Foi a que mais me assustou Eles conseguiram remontar vários cenários do filme E cara Dava arrepios A Morte do Demônio Ascensão Mamãe está com os quadrados Somos Nossa Anka Amãe está com vocês Você vai E agora Você vai E é isso ai meu povo Não esquece de dar o seu like Compartilha o vídeo ai pra ajudar Eu a continuar Entregando toda sexta-feira Novidades fresquinhas pra você Com entrevistas exclusivas Queria agradecer a Globalt Eu sou apaixonado por esse estúdio Quem quiser gravar podcast Nessas cadeiras chiques Italianas, da Ferrari Com essa iluminação maravilhosa Procura ai Globalt Não deixe de procurar A Globalt, é muito legal Queria agradecer pela parceria E na próxima sexta-feira eu estou de volta Acessa lá selempal.com.br Pra ver quais foram os meus filmes preferidos de terror De 2023 E comenta aqui embaixo Qual foi o seu filme preferido de terror Do ano até o momento Um grande beijo E semana que vem estou de volta Vamos lá Um grande beijo Tchau.